Você sabe o que é Sexological Bodywork? O Sexological Bodywork, também conhecido como Educação Sexual Somática, é um método desenvolvido por Joseph Kramer, PhD, que utiliza várias ferramentas e técnicas com o objetivo de integrar o prazer e a sensualidade do corpo a todas as áreas de nossas vidas. Certo, e que ferramentas são essas? São ferramentas criadas por Joseph Kramer, que na década de 80 buscou os conhecimentos ancestrais do taoísmo e das práticas indígenas e os uniu com o que há de mais moderno na neurociência, coaching e estudos do cérebro. Com métodos que utilizam o movimento autêntico e o biofeedback, o Sexological Bodywork produz uma integração holística do prazer em nossas vidas. O Sexological Bodywork é o profissional capacitado para ouvir as necessidades do cliente e perceber os hábitos corporais do mesmo, através de uma escuta qualificada, identificando assim os bloqueios e padrões que estão impedindo aquela pessoa de aproveitar plenamente o seu corpo e oferecendo técnicas para superar esses bloqueios. Através de várias técnicas, como o toque de resiliência, o yoga orgástico, o witnessing, o coach de alto toque e o mapeamento sensorial, o Sexological Bodywork ajuda o cliente a perceber o que está gerando a limitação e como lidar com ela. Entre as questões que os Sexological Bodywork ajudam a lidar estão a ejaculação precoce, dificuldade de alcançar o orgasmo, incapacidade de ter ou manter uma ereção, dor durante o ato sexual e ausência de libido. O Sexological Bodywork também pode ajudar a esclarecer questões como prazer, orientação sexual, casais com níveis diferentes de disposição sexual, sexualidade após o parto, insegurança sobre o próprio corpo ou desempenho sexual. E quais os motivos que levam alguém a utilizar o Sexological Bodywork em sua prática profissional, seja incluindo como uma de suas técnicas, caso ela já atenda com outras modalidades holísticas, ou como profissão específica? A verdade é que todos que sentiram o chamado para iniciar o estudo da sexologia somática já sentiram em algum momento de suas vidas que havia outras possibilidades do corpo e que havia algo que não estava sendo explorado nas outras terapias ou modelos, o prazer do corpo. E de forma verdadeiramente altruísta, decidiu descobrir como transformar a própria vida com essa ferramenta e, assim, poder ajudar outras pessoas. Você quer saber mais sobre esse novo modelo de educação corporal, com efeitos profundamente terapêuticos, que já é uma tendência crescente na Europa, Austrália, Estados Unidos e Canadá? Acesse o site do Instituto Latino-Americano de Sexologia Somática e saiba mais sobre essa nova profissão. E como você também pode fazer parte desse time que está revolucionando a educação sexual pelo mundo. Até logo! Acesse o site do Instituto Latino-Americano de Sexologia Somática e Saiba mais sobre essa nova profissão. Acesse o site do Instituto Latino-Americano de Sexologia Somática e Saiba mais sobre essa nova profissão. Acesse o site do Instituto Latino-Americano de Sexologia Somática e Saiba mais sobre essa nova profissão.